Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Charles Oliveira e hoje trazendo uma dica para quem tem iPhone, usuários de iPhone que tem receio de partir para o mundo da Xiaomi, mudar seu sistema operacional, pular do iOS para o Android e não sabe como fazer, enfim, tem receio por conta da bateria, nós sabemos aí que os iPhones, principalmente do 11 para trás, eles têm um sério problema de consumo de bateria e aqui eu tenho um Xiaomi em mãos, é que todo mundo que tem os aparelhos da Xiaomi sabe sim que a bateria é o ponto forte, extremamente duradoura, aparelhos até com mais de um ano de uso que ainda a bateria consegue durar o dia inteiro sem maiores problemas, tem alguns relatos de pessoas que usam pouco que chegou até a durar dois dias, dependendo logicamente da quantidade de miliamperes e da bateria, tá? Esse aqui é um Xiaomi Redmi Note 8, temos aqui uma tela de 6.39 polegadas e uma bateria de 4.000 miliamperes, tá? Que continua assim depois de mais de dois anos de uso, durando o dia inteiro, mas o tema do vídeo não é esse, o tema é quero pular para o mundo do Android, eu quero um Xiaomi, só que eu tinha um iPhone, enfim, como eu faço para mim me adaptar melhor? Vou dar duas dicas preciosas, muito simples, muito rápidas aqui para vocês, uma delas é, nós vamos no botão de configuração e vamos aqui em configurações adicionais, deixa eu aproximar bem para vocês poderem enxergar aqui, eu vou reduzir um pouquinho o brilho de tela para não estourar no vídeo e nós vamos clicar aqui em tela infinita, o que que esse tela infinita faz? Esse tela infinita você faz com que esses botões virtuais do Android sumam, tá? E você passe a navegar por gestos assim como é feito no sistema iOS nos iPhones. Aqui ó, tá dando um exemplo aqui já, tá mexendo sozinho como vocês podem ver, botões e gestos em tela cheia, clicou aqui e agora o sistema já pergunta, vamos aprender? Você clicou novamente aqui e vamos clicar agora em aprender, vamos lá? Deslize rapidamente a partir da área inferior, aqui ele vai te elogiando e vai explicando o que deve ser feito, tá? Como você proceder aqui para ficar o mais possível parecido aí com o iPhone. Clicou, você está pronto para começar, clicou aqui em estou pronto e aqui nós temos um celular da Xiaomi, um Android muito parecido com a iOS, tá? Então você clicou aqui, olha só, só para servir como exemplo, você clica do lado, ou melhor dizendo, você puxa a lateral aqui do aparelho na tela e você consegue, peraí, para aqui, você consegue voltar uma tela anterior. Segurou, segurou o dedo aqui, ele vai deslizar e vai mostrar aqui as últimas páginas abertas, clicou no xzinho aqui e você fecha as páginas. Charles, mas é só isso? Eu gostaria de deixar ele mais parecido com a cara do iPhone. Você pode estar também mudando logicamente os temas aqui na loja, tá? Tem vários temas aqui e você pode sim clicar aqui nessa barrinha aqui, nessa barrinha e você pode clicar e colocar aqui iOS, tá? Ou você pode colocar iPhone que vai aparecer aqui temas aqui muito parecidos com os que tem nos iPhones, tá? Outra dica também, você vai aqui em, agora sim, os botões, já em configurações adicionais. E nós temos aqui botões de atalho, tá? Essa aqui é uma dica interessante, eu não sei se o iPhone tem esses botões aqui de atalho, mas aqui são bem interessantes, tá? Olha só. Ligar a lanterna, pressione duas vezes o botão, liga e desliga para ligar a lanterna, tá? Então aqui já está configurado, então eu dou dois cliques e eu acendo a lanterna. Dois cliques e eu apago a lanterna. Isso aqui é muito útil para você que tem um objeto perdido num canto específico na casa ou dentro do carro, enfim, você consegue sim melhorar a visualização com esse atalho, tá? Em vez de procurar aqui nessa barra, você vai e dá dois cliques aqui e está ligado. Outra dica para ficar mais parecido possível com o iPhone é você ir em acesso rápido. O que esse acesso rápido vai fazer? Clicamos aqui e você agora tem um pequeno botãozinho virtual aqui no canto da tela, deixa eu mostrar para vocês melhor. Tem um pequeno botãozinho e você clica aqui e ele tem algumas funções, tá? Olha só, primeiro clique, olha só, aqui ele volta, aqui ele mostra as últimas páginas abertas, aqui você fecha a tela do aparelho, deixa eu ligar novamente aqui, liguei na impressão digital que é atrás aqui desse aparelho, e aqui você tem como tirar o print da tela, tá? Tem uma tesourinha aqui, olha só, tesourinha, você não tem nem o trabalho de passar os três dedos aqui, ele já tirou o print da tela. E a última função aqui que é o botão voltar, o famoso botão voltar que tem em todos os iPhones, que você clicou aqui e ele vai voltar aqui, peraí, tem que ter alguma coisa aberta aqui para poder voltar, né? Clicou aqui, olha só, e ele volta para a última página anterior. Fica simples, muito rápido, como vocês podem ver, matou a saudade, eu tenho um iPhone e quero pular para o Android, vai ficar parecido? Sim, vai ficar muito parecido, você vai ter um ganho de bateria, câmeras de aparelho da Xiaomi são realmente muito boas, faça o teste se quiser pular para esse novo mundo do Android. Pessoal, essa foi a dica, fica com Deus, dá aquele like, aquela fortalecida, um forte abraço, se inscreve também, obrigado pelos mais de 4 mil inscritos, fica com Deus e até a próxima, tchau! Tchau!